Eu faço reboco, pátina... Trabalho de mercenaria, trabalho de ferraria, limpo caixa de gordura, instalação elétrica, faço reboco, pinto rodapé, faço fiação de TV a cabo, conserto portão, pinto placa, asfalto, piso, instalo DVD. Levo crianças para passear. Tia! Minha arte é pintura. Pintura de parede. Tem muito preconceito ainda aí de quem faz pintura de parede, mas existe toda uma composição pictórica da realidade, da abstração da realidade dentro da pintura de parede. Isso ninguém diz. Se a igreja é pincelada em forma geométrica, o bismo, a abstração é pouco entendida ainda pela sociedade. A pintura de parede hoje está certamente na vanguarda da arte contemporânea. Não dá dinheiro não. Não dá nada não. Esse dia eu ganhei 300 mil reais da Estosa. Ganhei 300 mil reais da lei velho cagado. Pedi 500, ganhei 300 mil reais. Deu um jeito de eu financiar meu apartamento na Praia da Costa e tirei as crianças dessa trabalho de mão de obra infantil de animação, banda de pongo mirim. A lei velho cagado funciona porque utiliza verbas que seriam destinadas à saúde e educação para financiar os projetos culturais mostrados nesse vídeo. Obrigado velho cagado. Obrigado velho cagado. Obrigado velho cagado. Obrigada velho cagado. Obrigado velho cagado. Autogestão, desenvolvimento sustentável, proatividade, coleta seletiva, desenvolvimento sustentável, oportunismo, amor à natureza, coco. Corrimento, credibilidade, aborto induzido, bocha, combustão espontâneo. A lei velho cagado é tudo isso e muito mais. Obrigado velho cagado. A lei velho cagado é tudo isso e muito mais. A lei velho cagado é tudo isso e tudo isso e tudo isso. A lei velho cagado é tudo isso e tudo isso e tudo isso e tudo isso. Eu vou deixar para você passar.